O artista aqui, tem criatividade nessa área ou não? Tem, tem criatividade, assim, tem criatividade fútil, tem criatividade funcional. Me dá os dois exemplos. Você vai fazer o gatinho que tem a pele azul só, entendeu? É um negócio que não tem, é puramente recreativo, nem sei se seria ético, mas é puramente recreativo. É legal demais. E sabe como é que chama esse gene, né? O avatar. É, o avatar. Então, aí, isso é, assim, é fútil do ponto de vista, mas, enfim, a gente tem várias... O peixinho que brilha no escuro. Não, mas tudo bem, mas, assim, eu estou falando para essa quantidade de ciência e de inovação. Que era outra parte que eu ia te dizer. Tem muita coisa. E aí, assim, tem a questão de criatividade. Então, tem a questão de usar CRISPR para perguntas relevantes, científicas. Então, muitos trabalhos super de ponta usam CRISPR para desligar a gente, para fazer rastrear genes de importância, enfim. E aí, assim, tem o